Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando e principalmente aprendendo da palavra de Deus. Vou dar meu oi muito especial aqui para minha companheirinha. Olá Nina, bom dia. Oi tia, bom dia, bom dia gente. Ai tia, hoje eu estou muito animada porque nós vamos assistir uma história linda, que eu gosto demais, mostro o grande poder do nosso Deus. Ai Nina, sabe que uma coisa? Nosso Deus é muito, muito poderoso. E você sabe que eu mais gosto da história que a gente vai assistir? Não tia, não sei. Não? Não mesmo? Não tia, nem sei o que é. Sabe, vou te contar Nina, o que eu mais gosto é que nessa história mostra que Deus é muito criativo, muito organizado e faz tudo muito perfeito. Vamos ver? Vamos tia. Então? Fiquem conectados. Oi meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem e é muito bom a gente poder estar junto conversando hoje de novo, né? Eu mandando um recadinho para vocês, quem quiser mandar um recadinho para mim também manda, fala lá com a mãe, fala, ah, quero mandar um recadinho para a tia Lini, eu vou ficar muito feliz de receber. Mas o recadinho que eu vou mandar para vocês hoje, ele está lá na palavra de Deus. É mais uma história que a gente vai aprender. Eu vou pegar aqui a nossa super bíblia gigante para falar para vocês o nosso versículo de hoje. Olha que grandão. O nosso versículo, ele está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Sim, lá em Gênesis 1, 1. E ele fala assim, no começo, Deus fez os céus e a terra. Sim, o maravilhoso mundo de Deus. É sobre isso que a gente vai ver hoje. Deus fez muitas coisas. Todas as coisas lindas da natureza foi ele que fez. Desde as menorzinhas, como essa formiguinha aqui, o nome dela é Pote de Mel, porque ela tem essa parte douradinha aqui. Ele fez também as coisas não tão pequenininhas, um pouquinho maiores. Os lagartos, olha que bonito o lagarto. E fez também as coisas grandes, como esse tigrão, as coisas lindas, como as árvores. Até os animais que rastejam foi Deus que fez. Mas no começo, não tinha nada. Deus olhou e não tinha nada. E ele falou assim, acha a luz. E apareceu a luz. E ele chamou a parte clara, a parte da luz, de dia. E a parte escura, de noite. Esse foi o primeiro dia que Deus começou a criar as coisas. No segundo dia, Deus separou as águas. E ele fez os céus e os mares aqui embaixo. Ficou lá em cima do céu. Vamos ver mais um dia? O terceiro dia. Deus separou a parte seca, a terra. E ele falou assim, que era para ter muitas sementes, muitos vegetais. E as árvores cresceram. E tinha muitas frutas, flores. Toda essa parte seca. Porque Deus é muito poderoso. É só ele falar que acontece. No quarto dia, Deus fez duas luzes. Uma maior, que é o sol, para iluminar o dia. E uma outra, não tão brilhante, para iluminar a noite. Fez também as estrelas. No quinto dia, Deus, com todo o seu poder, ele fez os pássaros e os peixes. E eles encheram o mar, encheram o céu. Olha só, tem um passarinho aqui também. Ele está escondidinho. Viu só? Tem também aqui, um peixe. Deus também fez o peixe. No sexto dia, Deus fez os animais. Olha aqui, um tigrão aqui já. E fez também, a sua obra mais importante, o homem e a mulher. Sim, nesse sexto dia, Deus fez o homem e a mulher. E o mundo de Deus, ficou maravilhoso. Deus olhou e falou, está tudo muito lindo. E no sétimo dia, Deus descansou. Sim. Ele descansou de toda a sua obra, que ele tinha feito. O nosso Deus, é muito poderoso. Ele fez todas essas coisas lindas. Ele fez a mim, ele fez você, as pessoas muito importantes para ele. Vamos agora agradecer a Deus, por tudo isso que ele fez. Vamos pedir para que a gente consiga agradecer, cada dia, a nossa vida, a natureza, a onça, quando a gente vê, lá no zoológico, o cavalinho, o cachorrinho, tudo coisas maravilhosas, que só o nosso Deus pode fazer. Vamos agradecer a Deus por isso? Fecha aí o seu olhinho e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse maravilhoso mundo que o Senhor nos deu. Te agradecemos de todo o coração. Nos ajuda a saber e entender o quão importantes somos para o Senhor, oh Pai. Como o Senhor nos ama e nos deu tantas belezas. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço. Amém. Pessoal, um grande beijão para vocês. Logo, logo a gente vai estar junto. E lembra, esse Deus poderoso que fez todas essas coisas, Ele cuida de você a cada dia. Tá bom? Um super beijo. Até logo. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje eu trouxe a ajuda da Sarah, da Sofia e a Tia Fê, que sempre está aqui com a gente, para cantar uma música super legal, que é a fala sobre a criação do mundo. Vamos cantar com a gente? Olha o seu redor e preste atenção Iremos cantar sobre a criação Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem Pois ele mora em meu coração Em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No primeiro dia O Senhor ordenou Que haja luz Foi o que Ele falou Toda a separação Entre a noite e o dia As trevas de noite E a luz de dia Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No segundo dia Você sabe o que Deus criou? O firmamento lá no alto colocou O céu azul colore o nosso dia E tem pintado de nuvens franquinhas Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No terceiro dia Deu preso o mar Terra seca Cheia de árvores A cama verdinha Cobriu o chão De frutas gostosas A laranja e o mamão Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No quarto dia Deus fez o sol Fez a lua E as estrelinhas O sol grandão Pro dia governar E a lua branca A noite clarear Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No quinto dia Deus encheu os mares Com peixes grandes E pequenos a nadar Fez os passarinhos a voar E todas as aves gostam de cantar Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No sexto dia Deus criou os bichinhos Animais domésticos Os cães, os gatinhos E os selváticos Como um leão E todos os répteis Que arrastam no chão Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era bom Aconteceu naquele mesmo dia O maior milagre Da criação Do pó da terra Deus fez o homem E a mulher Com suas próprias mãos Deus olhou E viu que tudo isso Era bom Era bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nem apenas seis dias Deus tudo fez No sétimo dia Deus descansou De todo o trabalho Que realizou Foi bom cantar Essa canção Deus é o autor Da criação Eu sei muito bem Pois Ele mora Em meu coração Em meu coração Um, dois, três Quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez Tchau 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 Tia Sheila Realmente Deus é perfeito Em tudo o que planejou Na criação Passo a passo Que lindo Lindo mesmo, menina Olha só, Deus é demais E agora, nós temos que cuidar de tudo que Deus fez De tudo que Ele criou Nós somos os filhos amados do Senhor E Ele, pela sua imensa graça Quer que a gente cuide desse mundo que Ele fez E que a gente dê toda a honra, glória e louvor a Ele Vamos orar, menina? Vamos sim, tia Ah, então, feche os seus olhinhos aí Vamos falar para o pessoal aí também se concentrar e falar com Deus Vamos, eu? Senhor nosso Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor criou Muito obrigada pelas nossas vidas Nós te agradecemos pelo teu imenso amor Pedimos ao Senhor que nos ensine todos os dias A cuidarmos de tudo que o Senhor fez Que possamos ser servos fiéis ao Senhor Filhos amados e obedientes Cuida de cada um de nós Cuida das nossas famílias Nos abençoa, nos protege e nos dê uma semana cheia da tua presença e do teu amor Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Amém, Nina? Amém, tia Amém, pessoal? E aí, Nina? Ai, tia Que bom que a gente pode falar com o nosso Criador, né? É, Nina Que bom que a gente pode orar e falar com Deus Mas olha só, Nina Além de falar com Deus A gente também pode aprender mais com Ele lá na Bíblia E nós podemos dedicar o nosso tempo com a nossa família A estarmos mais pertinho de Deus durante toda a nossa semana Sim, tia Afinal, aqui embaixo no link na descrição Tem o link das atividades para vocês fazerem E também não se esqueçam de dar like E gostar muito também do vídeo aí em casa E assistir muitas vezes Ah, Nina Isso mesmo Assistam muito Tem uma programação linda a cada semana Para vocês Para toda a família Tá bom, pessoal? Até a próxima semana Um beijo Tchau Tchau Até a próxima semana Tchau Tchau